Música 19 de dezembro, dia de Santo Urbano V, Papa da nossa igreja. Seu nome de batismo era Guilherme. Nasceu no castelo de Grisac, na França, no ano de 1310. Desde cedo, dava sinais de correspondência a esse chamado de Deus a cada um de nós, o chamado à santidade. Discerniu a sua vocação, a vivência religiosa. Como monge entrou para a abadia beneditina de Chirac. E mais tarde, pertenceu à congregação de Clune. Tendido aos estudos, formou-se em direito canônico e civil. Deu aulas em Toulouse, Montpellier, Paris e também Avion. Outras ocupações, outros serviços, como vigário-geral, Em legado pontifício, na região da Lombardia. Até que Nosso Senhor o escolheu para ser sucessor de São Pedro. No ano de 1362, ele que já era padre, mas não bispo, Foi ordenado bispo e tornou-se sucessor de São Pedro. Num tempo em que os papas viviam em avião. E ele trazia no coração já o desejo do retorno para Roma. Mas foi preciso esperar o momento certo. E com muito discernimento. Ele pôde trabalhar para a reforma na igreja em vários campos. Um aprofundamento no conhecimento da sã doutrina. Ele enviou missionários para a Índia, para a China e tantos outros lugares. Santo Urbano V. Um papa de discernimento e de firmeza. Sim. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais cheios de amor. Para quê? Para fazer a vontade daquele que é o amor. Deus é amor. E é preciso discernimento. E dada a altura, ele resolveu retornar para Roma. Não pôde ficar muito tempo. E depois de oito anos de pontificado, ele faleceu já em avião. E esse testemunho do santo de hoje nos convida a amarmos a Deus acima de tudo. A aceitarmos a sua vontade e a servirmos a sua igreja. Todos nós, no estado de vida que temos, na vocação, a santidade que todos somos chamados, podemos e precisamos dizer sim para Deus. Sim para o serviço no seu reino. E não, cada vez mais, não ao pecado. Os santos pecaram também, tirando nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem, os outros pecaram. Mas ser santo é buscar pecar cada vez menos. Por quê? Queremos e somos chamados a fazermos cada vez mais a vontade do Senhor. Obedecemos os seus mandamentos. Termos vida de oração e vida sacramental. Aceitamos os desafios, os sofrimentos da vida. E deixarmos-nos trabalhar numa santidade que só Deus pode realizar em nós. Peçamos a intercessão do santo de hoje. Porque do Papa a nós, todos temos esta vocação. Santo Urbano V, rogai por nós! Até a próxima! Até a próxima! all Legenda Adriana Zanotto